É um vídeo surpresa para vocês. Se preparem, hein? Vocês vão ter que ouvir junto comigo, mas vale a pena. Com vocês, Alexandre Frota falando do Carlos Bolsonaro. Presidente Giovanna, muito obrigado, deputados e deputadas. Essa aqui é uma casa que tem lutado tanto pela democracia. Eu gostaria que os deputados que se encontram aqui hoje pudessem explicar essa declaração do presidente do Brasil, chamado Carlos Bolsonaro. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almojamos. Eu gostaria de entender, quando esse rapaz se posiciona assim diante de toda a nação brasileira, o que ele quer dizer por isso. Parece até que o vice-presidente está descansando, se recuperando no hospital, enquanto o presidente do Brasil, chamado Carlos Bolsonaro, dispara uma dessa contra o povo brasileiro. Sendo que nós temos lutado pela democracia incansavelmente. Gostaria que alguém aqui dentro me explicasse. Muito obrigado. Sabe o que é o mais engraçado desse vídeo, do Alexandre Frota? O mais engraçado é que ele assume que ele é ignorante. Ele diz, eu queria entender. Alguém me explica? Gente, que crítica é essa que você diz que não entende e pede para o pessoal te explicar? Quer dizer, então você não criticou nada, já que você não entendeu. Não é verdade? É um grande porcaria de deputado. É óbvio que ele não vai entender, porque é um cara que nunca leu um autor de teoria política. Ele não leu um autor de filosofia política. Ele não leu um autor de analista político. Nada. Nada. Até o Bolívar Lamonnier tem os livros dele. Ele leu alguma coisa? Nunca. É um analista político. Cientista político. Ele não leu. Ele não sabe. Acho que ele nem sabe o nome do cara. É o cara que estava sempre na Globo News, que é um tucano. Como disse o Felipe Barros, da República, o livro A República que é pedido em qualquer curso de ciência política. Eu falei, né? A República de Platão. Ora, ora, ora. A gente sabe que é a democracia um sistema político. Ontem eu falei sistema de governo. Uma hora depois do sistema político, depois voltei a falar sistema de governo. Eu fiz essa confusão. Democracia é um sistema político. E, lógico, você tem que ter negociações. Não é o melhor possível, porque a gente quer tudo ali pronto, na hora. O próprio Churchill fala isso, que é uma porcaria, mas não inventaram coisa melhor do que a democracia. E, para isso, a gente tem que lidar com gente como Alexandre Frota. Um cara ignorante desse, que quer entrar num terreno que não é o dele. Aliás, qual é o terreno dele na política? Só aparelhar os órgãos de cultura, segundo minhas fontes. Mas esse debate ideológico, debate cultural da cultura, estou falando de ciências políticas, teorias, não é dele.